Olá pessoal do podcast do Rodrigo Games, hoje nós estamos aqui com um vídeo diferente né, nunca antes nesse canal a gente fez um reaction e hoje a gente vai fazer um reaction de um Minecraft muito doido, da porquinha Peppa, vamos ver o que ela vai fazer, é um speedrunner Peppa vs For Hunters Animation Ai Peppa, eu queria que você ficar gritando, acho que eu vou estourar o chimpadão de rosto É, vai roda aí então Rodrigo, deixa o like, inscreve no canal, compartilha esse vídeo como vocês gostam Sim, importante, inscreve no canal Você tá ouvindo alguma coisa? Eu tô Ah beleza, tá Aí tá o George, toda a turminha, tem uma girafa É a Peppa vs 4 Hunters Por que ela tá na casa? Pera aí É um speedrun de Minecraft, pai Ah Cortar a árvore para baixo Não, cortar a árvore para baixo Não Ah, a Peppa pulou Ah, seus otários Só que não né Ela só esqueceu, você fez o detalhe Não Peppa, que isso mano Que isso Peppa, o que você fez? Olha Que loucura é essa Rodrigo Não, mas ela tá no nada É Bom, agora tá valendo a pena Agora tá fazendo sentido né Porque agora ela tá aí na água Ah, tá pescando Olha Traduzido bem porcamente esse vídeo né Rodrigo Por que? É, bem traduzido bem porcamente Por que? Porque escreveu o olhar Não sei Mas olha Por que que eles fizeram isso? Eles jogaram o remo deles Minutos depois Tá, a Peppa fez ali Meu Deus Que coisa Olha isso Que loucura Hum Estão pulando ali Isso é expedir O que é isso? Ah, a galinha Ela vai lutar com a galinha Eles ficaram com medo da galinha Ela tá com uma espada encantada Ah O Jorge tem uma espada de diamante encantada Ah Olha lá Olha o Jorge Ela desossando Cara Peraí O que aconteceu? Ixi a velha George Vem aqui George Vem George Vem Ixi Deu ruim George Mas ele tá com uma espada de diamante Pois é Ele tá com uma de ferro Ih, quem que é aquilo? Ah, ela viu o rabinho O que? Ah, ele fez Ela fez perto Quase perdeu o rabinho O Kuiper? Não, o Enderman Olha o Enderman Ah, ela ia fazer PVP Acho que é isso Ah Ela ia pegar o de água E botar assim Pra não levar dano Bom, beleza Ela achou um carrinho ali Ela vai andar pela mina Ah, o George ali Vai voltando Ih, vai atropelar Ui Ui Olha os rodeões Olha, dois rodeões Olha, esse aqui é a animação Esse aqui é real Ah Ah Ah, cortou o nariz dele Uhul Ixi Ixi Deu ruim Deu ruim Acho um Iron Ball O que é aquele cheiro? Ele cheira bem Ah, quem que é? O George tá fazendo um churrasco? Acho que é a Peppa É a Peppa Ah, a Peppa tá fazendo um churrasco Ó, a galera vai tudo lá Espertinha, né? Ela não quer dividir, não Ó Ela tá fazendo um churrasco lá em cima? Chato Nossa, a Peppa foi muito chata, né? A galera tentando construir também O George tá lá olhando É Espero que ela tenha feito muito espaguete Caraca Peppa Peppa impiedosa Olha só Foi pro fundo do mar Como é legal lá no fundo do mar Tá, saiu Beleza O George tá à procura Aí A galera achou Bora pegar essa Peppa Ih, tá no meio da lava ali Que risada é essa? Isso não é engraçado Ui Queimou, queimou O George conseguiu Ixi, passaram Passaram pelo Pelo portal Meu Deus Olha lá Ixi Agora eles vão se aventurar No mundo Do nether Do nether Aí, ó E quem chegou? E quem chegou? Você deu mal, hein, George? Me deu uma raiva O nether Ah, é? Ó Você deu mal, George Pra quem escreveu Bicicleta E apareceu um barco Não entendi Go Dois nexbrotas Que loucura Ah, ele tem esse negócio Daí Ah, é um javali, né? É um javali É um javali Por que ele riu? Eu não entendi Por que ele riu Ela riu Quero colocar um pouco De sujeira em seus olhos Hum Aê Deu certo, pelo menos, né? Já foi Pelo menos deu certo, galera Yum, yum, yum Yum, yum, yum Ixi Cara, esse vídeo É muita loucura, Rodrigo O tempo todo Os pingolins Eu odeio Porque eles São espada de ouro Ah Eles ficaram felizes, ó Ah, por causa Que você consegue Fazer troca Com o pingolino Ah, é por isso Eles fizeram troca Nossa O que? Ai Interessante Interessante Põe a língua pra fora E diga Oh, trolou Trolei E aí A Peppa continua lutando ali Conseguiu aí O bagulho Vai embora Vai embora Vai embora dali Voltou Pra outro lugar O que é essa girafa? Não sei A galera não viu Sério mesmo? Sério Cara Ah, já sei o que ela vai fazer O que? Deita Ah Eu já sei Ela vai criar o portal do fim Ela vai lá pro Matar o dragão Ah Será que ela vai conseguir? Vamos ver se ela vai conseguir Você fica jogando pérola Daí mostra onde está o lugar A boquinha dela Zumbi é um ser muito Muito Olha a boquinha dela Nossa Que boca é essa Gente Oi Tá parecendo a sua Tô brincando Parece a boca do Rodrigo Não Por causa que vai voando o bagulho lá É Ah, uns bordinho Ui Que isso Vem até mim, mano Aí, ó Ela pediu Pedido a pedido Aí, ó Olha Ela caiu lá Onde fica o portal do fim Só que não é Dentro do fixe Quem é você? E... Uou 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 Ih Estão lá no portal do fim Ah, tem um churrasco também ali, ó Ah, mas como é que o Jorge vai ver? Ele tá jogando Ah, ele tá colocando ali Ih, ela abriu o portal Do fim Ih, ela O dragão está ali Ah, me dá raiva o Enderman Ó, o Enderman Obrigado E agora? Você tem que construir pra derrubar esses cristalzinhos Porque ele vai ficar revivendo ele Entendi Bom Reviver as vidas dele O Jorge conseguiu derrubar três O pai, é a Peppa, tá? Ah, é a Peppa, é Eu tô confundindo a Peppa do Jorge Eu acho que a girafa tá com um pouco de medo Bom, acho que todo mundo tá com um pouco de medo É, bateu a cama ali Ah, ela bateu na cama Melhor Ah Ah, ela deu uma camada Olha que loucura Coitada, que triste fim teve a Peppa, né? Mas foi muito engraçado, galera Muito engraçado Olha lá Ela mata a girafa Daí Vamos tentar isso, Rodrigo Vamos tentar isso no Minecraft Será que vai dar certo? Olha, pai Dá pra fazer um ovo cozido aqui Dá pra fazer, é Daí ela morre Ela teve um triste fim, Rodrigo Triste fim, triste fim Porque o objetivo dela era zerar o Minecraft Só que com quatro caçadores Sim E foi isso, galera Esse foi o nosso primeiro vídeo de reagindo ao jogo além Sim Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então deixa o seu like, se inscreve no canal Se vocês querem que a gente traga vídeos de Minecraft aqui no meu canal Deixa o seu like, se inscreve no canal E se você quer ver mais vídeos desse aí, ó A gente pegou no site que chama Sequence, tá? No site Sequence tem muito mais vídeos legais Que você pode ver aqui na descrição Isso aí Então tchau Fui Fui